Olá, tudo bem? Hoje eu venho com essa peça aqui maravilhosa, muito charmosa, né? Então, eu fiz ela tudo no barbante número 6, tá? Usei um fio douradinho aqui, que tá na descrição do vídeo, todo o detalhe. O que que eu usei pra cada peça, pra uma só, porque aí você pode multiplicar e calcular o tanto que você precisa pra fazer o tanto de peça que você deseja, ok? Se você já gostou, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, clicando naquele sininho de notificações pra tá recebendo mais aulas. Todas as vezes que chegar, você já vai tá recebendo. E entra no canal, tem outros modelos que eu tenho certeza que você vai gostar. Entra lá, dá uma olhadinha, ok? Também me siga no Instagram, também no Facebook, a página Nile Mania de Crochê. E também tem um grupo Nile Mania de Crochê que você pode tá postando o seu trabalho. Você pode tirar mais dúvidas, falar comigo aqui pelos comentários ou lá pelo Instagram também. Bem, se você gostou, para aí e deixa aquele joinha e vamos passo a passo, ó. Todos os detalhes também tem aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, certinho, ok? Vamos lá! Agora, vamos iniciar a quinta fileira com outra cor. É, a gente vai trabalhar mais duas, é da mesma maneira que a gente trabalhou esses dois lances aqui, tá bom? Eu vou mostrar só por causa da quantidade, tá bom? Então, vamos lá para a quinta fileira e outra cor. Vou fazer aqui, onde eu introduzi uma correntinha, bem centralizado, ó. Ficou três pra cá, três pra cá, que são seis, sete, oito. Os dois do meio, né? Eu trabalho dessa maneira, com uma correntinha. Da mesma maneira que eu tinha trabalhado antes, tá? Bem no centro aqui, eu pego os dois com um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E agora, nesse intervalo aqui, vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer, ó, um, dois, três. No quarto, um ponto baixo, uma correntinha, e na próxima base, um ponto baixo. É a mesma coisa, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu venho um, dois, três, quatro. No quarto, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, ok? Essa aqui, né? Sendo a quinta, aqui, dessa maneira. Ó, fiz todas as gradinhas aqui, né? As argolinhas de cinco correntinhas, né? Ó, venho aqui com ponto baixíssimo, bem no pezinho. E daqui, eu faço um ponto baixo aqui nessa correntinha. A gente vai trabalhar ponto baixo, sempre nessa correntinha, como foi nas demais. No preenchimento aqui, a gente vai trabalhar agora, ó, pegando o remate. Vou trabalhar com ele por dentro pra não ficar aparecendo, né? Eu vou trabalhar dez pontos altos, tá bom? Serão dez pontos altos nessa sequência aqui, nessa cesta. Ó, dez pontos altos e um ponto baixo. Então, essa sequência aqui é da mesma maneira, tá bom? Ó, sempre um ponto baixo, dez altos, um baixo, dez altos. Vou dar toda a volta assim. Ó, terminei aqui a cesta fileira, ó. Do outro lado nem aparece que eu dei nó no verde. Agora, para a sétima. Vamos pra mais uma camada da mesma maneira, ó. Bem centralizada aqui, não é? Dez. Daqui pra lá o quinto, né? E depois o próximo, ó. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na próxima, né? Bem no meio tem que ficar mesmo que a gente vem trabalhando. Agora, a gente vai trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo, uma correntinha e no próximo, outro ponto baixo. E agora, seis correntinhas. Então, agora serão assim, bem no centro. E aqui são seis correntinhas. Vou dar toda a volta. Ó, terminei toda a volta, né, ó, das correntinhas, né, de seis. E aqui termina, ó. Eu venho aqui no ponto baixo, né, aqui, ó. Onde encontra, ó, a gente faz baixo. Faço um baixíssimo. E dentro aqui, onde tem a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, fiz o ponto baixo aqui. Agora, eu vou andar aqui dentro dessas argolinhas. Assim como a gente trabalhou nessas aqui. Só que agora serão doze pontos altos, tá? Ó, faço o primeiro. Em cima do remate aqui, do retinho de linha. Pra ficar bem escondidinho, ó. Tá? Então, vou trabalhar doze pontos altos nessa fileira. Ó, fiz aqui doze pontos altos. É o que você vai trabalhar em cada correntinha, em cada argolinha dessa. E sempre aqui, aonde essa correntinha aqui, ó, entre dois pontos baixos. Vai ser um ponto baixo aqui. E vou seguir com doze pontos altos em todas as argolinhas, como foi as demais. Ó, terminei toda a volta aqui que eu fiz no cru, né? Você pode tá aí numa cor só. Agora, eu vou, falta só mais duas fileiras. Ó, aqui eu introduzi amarrando o fiozinho, como eu já mostrei aí, tá? E aí, eu vou pôr o remate aqui, porque eu vou trabalhar em cima dele, pro acabamento de lá ficar bonitinho. Eu vou trabalhar agora só pontos baixos. Só que eu vou pegar aqui só a argolinha de trás do ponto, tá? Eu vou dar base. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, então, né, eu prendi aqui o meu fio. Nesse aqui mesmo, eu já vou fazer um ponto baixo e vou andando, ó. Vou pegando já o remate, ó. Pegando a argolinha de trás e trabalhando ponto baixo em tudo, em todos. Ó, aí, eu venho andando, né, os pontos baixos. Aqui, no ponto baixo que fica bem aqui, você não faz. Pula ele. Vem só em cima dos pontos, dos doze pontos altos, ó. Com ponto baixo. Só em cima dos doze. E cima desse aqui, ó, que é esta abinha aqui, ó. Eu não fiz, ok? Só assim. Olha, normalmente, quem acompanha aí, sabe das peças que eu coloco esse fio dourado e que tem ele tanto no dourado, no prata, no dourado mais escuro ou também no mais claro. Eu vou dar dica, porque eu entendo o encanto, que são as outras peças que você vai lá no canal, tem vários modelos que eu fiz com aquele. Só que, às vezes, é um fio mais difícil de achar. Se você não achar, ó, hoje eu vou deixar a dica desse aqui, ó. A lisa. Você pode usar, eu usei na peça, só ele, um fio só. Mas, você pode usar duplo também, tá? Olha, um novelinho desse, eu fiz vinte peças. Vinte peças usando da maneira que eu usei na peça, tá bom? Rende muito. Claro que se você for usar duplo, dá pra você fazer umas oito peças em média, tá bom? Tem esse, né? E tem vários outros que você pode estar usando no lugar. Ó, terminei. Você pode, né, optar em colocar o dourado ou não, ou trabalhar outra cor, né? Ponto baixo, tipo de ponto baixo. Aqui eu coloquei o dourado, né? Tá aqui na descrição dos vídeos qual que eu tô usando. Rende bastante. Aqui, eu vou jogar, porque eu trabalhei em cima do remate. Como eu vou fazer, ó, aqui no primeiro, eu já vou trabalhar um ponto baixo. Na binha de trás, como a gente trabalhou embaixo, aqui em cima também, ó. Só na binha de trás. Às vezes, eu pegar o ponto inteiro, eu pego só atrás, ó. Só atrás, ó. Tô trabalhando com o remate por dentro do ponto. Porque aí, ó, do outro lado, ó, não aparece. Então, ó. Eu venho por dentro, ó, deixo o remate aqui e puxo a linha. Deixa eu puxar. E aí, você faz o ponto baixo. Aqui também, é ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou andar só assim, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando a binha só de trás. Pra ficar assim o relevo, ó. Em relevo. Ó, terminei aqui. Vim todo ele assim. Fica bem firminho, né? Esse tipo de linha que eu tô usando aqui, fica bem firme. Vou terminar como todos os outros. Vou passar por trás, tá bom? E vou rematar, né, aqui o meu fio sem aparecer nada. Pra que de todos os lados fique dessa maneira, ó. Nenhum remate, ó. A gente começou aqui, terminou e não fica com nada. Trabalhando da maneira que eu já mostrei. Ó, vou ter aqui pra mostrar pra vocês. Que, olha, aqui, prontinho, né? Todos os lados, ó, não aparece nenhum remate. Onde começou, onde terminou. Se você trabalhar todas as dicas, ó. Todas as dicas que eu dei, ó, fica sem nenhum dos dois lados. Esse é o lado certo, ó, ok? Agora, eu vou mostrar o dourado, né? Que eu vou passar aqui, né? O fio brilhoso. Você pode passar quantas vezes você quiser. Vamos trabalhar só aqui, ó. Bem no pezinho aqui da base, né? Bem entre os pontos, ó. Onde tem esse espacinho aqui, ó. Né? Em cada cor. Você pode passar, tipo, só duas vezes. Onde você quiser, é opcional, tá? O importante, eu vou trabalhar assim, ó. Eu tenho fio, eu vou deixar um tanto aqui. Porque eu vou dar toda a volta. Vou fazer assim, ó. Vou começar aqui. Vou dar toda a volta. Quando eu encontro o restinho, aí eu vou prender o começo e o fim do fio aqui. Pra ficar bem bonito o acabamento, ó. Eu não vou trabalhar aqui, ó. Em cima de cada base, ó. Eu vou puxar o fio, ó. Aqui. Você pode fazer até um anelzinho. Aí, do fio que vem, ó, do novelo que você vai puxar. Esse aqui vai ficar pra trás, ok? Lá, você segura com o dedo lá embaixo aqui, ó. O fio. E você vai trabalhando assim, ó. São pontos baixos. Só que aí, você vem em cada base. Puxa lá, ó. Puxa. Vem embaixo. Puxa. Não repuxado, ó. Tem que ficar levemente soltinho pra não ficar repuxado a sua peça, ó. Eu só vou puxando, ó. Venho em cada base e puxo, ó. Ó. É bem simples, né? O jeito é só você pegar a gente com jeitinha aqui o fio embaixo. Vai enroscar no dedo como você faz o ponto, ó. Puxou o anelzinho, ó. Ficou o ezinho. Aí, é o espaço pra não ficar repuxado, né? Puxou o ezinho. Vamos lá. Aí, eu pego o fio, ó. E puxo o ezinho, ó. Uma alturinha boa. E vou, porque, ó, ele tem ficando, ó, retinho, tá? Vou dar toda a volta. Ó, olha aqui, ó. Ficou o último aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, por baixo, ó. E puxar, né? Pra que fique todos os pontinhos aqui. Deixa eu puxar aqui. Puxei aqui embaixo, ó lá, ó. Fechou, né? O pontinho. Ó. Puxou, ó, como fica retinho. Aqui, eu vou prender. Por ser um fio lisinho, olha aqui. Minha peça tá retinha. Ó, eu vou prender. Não vou repuxar. É só daquele nozinho, ó, até ficar aonde tem o fio. Vou fazer dois, porque eu vou fazer um nozinho cego, ó. Ele vai ficar bem pequenininho, tá? E agora, nós temos que sumir aqui com esse remate aqui, pra não aparecer, né? Olha aqui. Eu vou pegar aqui, você tem uma agulha mais fininha, você pode fazer também assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o fio dourado por esse lado aqui. E vou puxar para dentro aqui, ó. Dele. Porque esse fio aqui, ele tá bem apertadinho. Eu passando por dentro dele, ele vai ficar bem preso, ó. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo. E puxo também. Como eu já dei um nozinho lá, não tem problema de soltar, não é? Ó. Venho e puxou. Quando eu puxo, ó lá, ó, vai ficar retinho. Eu posso rematar agora, ó. Ó. Rematei, esse aqui, mais um, ó. Vai ficar retinho e não vai soltar, olha lá. Eu fiz o nozinho, porque eu colocando por debaixo do ponto lá, ele é bem preso, que a gente trabalhou já puxado aqui, ele vai ficar preso o remate ali. Assim, todas as voltas que você fizer, faz assim, que não vai dar pra saber onde começou e aonde terminou. Fazer a base do ponto alto e puxo, deixando esse ezinho do tamanho que dê pra chegar aqui e não ficar apertado, ó. E do novelo, eu venho. Do novelo, eu venho, ó. E vou, ok? Assim, eu vou fazer, ó. Fiz aqui, fiz aqui. E aí, eu vou vir com ele todo pronto, que é o dourado, você passa quantas vezes você quiser, né, nas camadas, ok? Ó, ficou prontinho. Eu terminei, né, a passagem aqui do douradinho. Se você quiser passar mais vezes, também dá. Fica bem firme, assim, né, passado esse fiozinho. O material aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você ver que essa, esse que eu usei aqui, ele rende muito. Também é muito bom de trabalhar. A medida, outra, a quantidade que eu usei pra cada peça, pra você calcular o que você vai precisar por tanto de peça que você vai fazer. Olha aqui do lado do avesso, olha lá como ele ficou. Você vai fazer assim. Se você já gostou desse modelo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações, pra receber muito mais dicas. E tem outros modelos desse aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, entra lá pra você dar uma olhadinha. Também tem a página, né, Alemania de Crochê, e lá também tem um grupo que você pode estar postando o seu trabalho também. E me siga no Instagram. Você quer também tirar alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, ou me procure também lá no Instagram. Até a próxima! Até a próxima!